Dr. Wilson, que registra presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu quero repassar a presidência dos trabalhos ao ilustre deputado Nozinho e solicito ao presidente, peço ao presidente, se eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Sim. Ok. Presidente Nozinho, deputado Dr. Wilson Batista. Nós recebemos aqui uma correspondência de uma mãe que é moradora no município de Rio Preto, ali na região da Zona da Mata, já ligando ao sul do nosso estado. Ela relata que tem um problema para resolver e pede o apoio da comissão na solução desse problema. Ela diz que o seu filho tem a doença de Wilson, como é assim conhecida, e pede apoio para que haja tratamento e apoio ao seu filho. E nós estamos, então, disponibilizando, através desse requerimento, uma vez apreciado e aprovado, que nós realizemos, no ambiente dessa comissão, uma audiência com convidados para debater essas políticas de atenção à pessoa com doença de Wilson e que ela possa saber de antemão, aqui na Assembleia, aquilo que pode ser feito por parte do governo e que os médicos que sejam aqui convidados possam também contribuir com esse debate na comissão. E eu queria que o doutor Wilson, que está fazendo a leitura desse apelo, pudesse, caso haja conveniência, manifestar antes de que o requerimento seja apreciado. Doutor Wilson, com a palavra. Prezados senhores, há algum tempo li a seguinte notícia divulgada pela imprensa oficial do Estado de Minas Gerais, no dia 23 de fevereiro de 2018, sexta-feira, pela Comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em defesa de pessoas com deficiência. Entendi que esse grupo formado por pessoas tão ilustres está com o propósito de usar o diálogo como instrumento de preservação da paz, de defesa de direitos, enfim, de manutenção da ética. Vislumbra a possibilidade da apresentação de novas ideias e a busca de soluções para questões tão urgentes, tão necessárias, a partir da proposta da criação de tempo e espaço para se discutir a criação de políticas públicas para um público tão especial do qual Lucas e tantos mais são integrantes. Ele manifestou a rara doença de Wilson, que consiste num distúrbio do metabolismo do cobre, aos 21 anos de idade. Estava cursando o curso de Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Ouro Preto. Foi preciso trancar a matrícula para iniciar uma luta árdua e diária pela sobrevivência. Nessa luta, destaco a brilhante atuação da equipe de Gastroenterologia e também a equipe de Neurologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Salvar a vida do meu filho com um diagnóstico preciso em curto espaço de tempo. Essas equipes o acompanham humanamente e responsavelmente, há mais de seis anos. Mas devido às complicações neurológicas e hepáticas, também ele apresenta importantes complicações na coordenação motora. Sua fala, sua capacidade de engolir, de abrir e fechar a boca estão muito comprometidas. As dificuldades com os dedos das mãos também são muito grandes. Por essas complicações, dentre outras, são necessários também atendimentos específicos com profissionais como fisioterapeuta, forodiálogo e psicólogo. A busca de alternativas é constante no tratamento dessas doenças raras. Destaco a importância dos recursos tecnológicos na vida do meu filho, pois estão viabilizando sua comunicação e interação com todos. em todos os ambientes. Ao sair do hospital, fomos informados sobre a gravidade e a complexidade para se tratar essa doença. E, principalmente, sobre o fato do Lucas precisar de usar alguns medicamentos que não são rotinas no dia a dia do SUS. Onde há responsabilidade por uma situação tão grave quanto essa. A quem recorrer? Para os pacientes que moram nas cidades menores, tudo se complica, pois dependem de medicamentos complementares, distribuídos pelas secretarias municipais de saúde, a quais encontram-se muitas dificuldades. A sociedade brasileira vem pagando um preço muito alto pela falta de amor e de responsabilidade por parte de alguns de seus representantes. As atividades mal conduzidas, praticadas pelas pessoas, são as mais impactantes, que geram maior frustração, principalmente quando esses forem eleitos. não só no Brasil, mas no mundo, há registro de muitas pessoas que não honraram seus postos de trabalho. No entanto, seria injusto não ressaltar que, em muito maior número, pessoas ilustres marcaram e continuam marcando sua vida pública com ética, retidão e amor à causa pública, lutando pela igualdade de direitos para todos. Por esse motivo, entendendo as necessidades de Lucas, solicitamos aos senhores da Comissão de Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que também possam ouvidar esforços nos sentidos de minimizar e de ajudar a Lucas a ter um convívio mais saudável e mais independente possível, junto a todos. E aí, Duarte Bechir, eu também gostaria que você pudesse também enviar esse requerimento para que esta discussão seja também estendida na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque lá nós já temos feito algumas audiências públicas discutindo como poder ajudar as pessoas que enfrentam, não só o caso aí da doença de Wilson, mas como outras doenças raras também que implicam nessas mesmas dificuldades, que acabam levando a pessoa a ser considerada uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que poderia também esse requerimento ser debatido na comissão, em conjunto com a Comissão de Saúde da Assembleia. É este o nosso sugestão. Eu não estou na presidência, a presidência está com o deputado Nunes, eu só peço mais uma oportunidade, a vossa excelência, antes de colocar em apreciação, é que nós possamos, então, não fazer conjunta, porque nós não vamos depender de quórum, mas que sejam convidados os membros da Comissão de Saúde para poder participar, que o requerimento, se precisar de fazer alguma emenda, é que pudesse ser feita a emenda que seja convidado a comissão, os seus representantes da Comissão de Saúde, para estar conosco nessa data. Então, pois não. Duarte, eu sugeri também que sejam incluídas outras doenças raras, porque eu acho que, nessa audiência, os especialistas que forem convidados aqui, eles vão poder também abordar outras doenças, porque não vai ter um especialista que cuida tão somente da doença de Wills, porque os médicos, existe até uma determinada especialidade onde cuida dessas doenças raras. Então, certamente, aquele convidado aqui vai poder abordar não só a doença de Wills, como também essas outras doenças raras, porque, para não ter uma audiência esvaziada de participantes. Então, eu acho que deveria ser estendido a outras doenças raras. Nós temos o dia 29 de fevereiro, o Dia Mundial das Doenças Raras, 29 de fevereiro. É comemorado justamente nesse dia, porque nem todos os anos tem 29 de fevereiro, somente no ano bissexto. Então, ela é comemorada o Dia das Doenças Raras. Assim como a data, ela tem uma alusão muito forte com a questão das doenças raras. Nós fizemos aqui, nesse ano, uma audiência com esse tema das doenças raras. E foi uma reunião que teve muitas participações. A dona Vilma, que está aí como espectadora dessa reunião, participante, participou conosco. E acho que, se nós formos atendendo cada tema que aqui for aportado, nós vamos estar discutindo cada uma delas de acordo com a sua necessidade. Então, como a mãe está procurando apoio, nesse momento não tem, se nós focarmos o requerimento para ver o que é possível o Estado fazer, o que é possível se colocar à disposição de outras pessoas que têm a doença do Wilson, e nós vamos, aos poucos, agrupando as necessidades que forem aparecendo. Por isso, eu queria deixar que o requerimento pautasse apenas esse tema e atender ao anseio dessa mãe e colocar como convidado a Comissão de Saúde para estar conosco, se assessoria, entender que há necessidade de que seja o convite incluído no requerimento, se há necessidade, como emenda, e manter o pedido original para atender exclusivamente a essa mãe que requer uma fala, uma posição do Estado, do Poder Público, o sentimento dela de não ter a quem recorrer medicamentos nas farmácias que não têm, dessas doenças, então, um sentimento que deva estar trazendo muita preocupação a ela. Esse é o primeiro requerimento, presidente. O segundo requerimento, que eu passo a fazer a leitura, é que requer nos termos do artigo 103, terceiro, letra C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o Tribunal Regional Eleitoral, TRMG, e com a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE, pela realização da campanha Facilite-se ao Voto, cujo objetivo é incentivar os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida a transferirem para uma sessão de fácil acesso. Requer que seja dado ciência dessa manifestação ao desembargador doutor Pedro Bernardes de Oliveira, presidente do TRE, e a juíza, doutora Roberta Rocha Fonseca, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE, na Avenida Prudente Moraes, Cidade Jardim, na capital mineira. São os dois requerimentos, presidente? E, antes de colocar em votação, eu queria a respeito desse requerimento. O TRE, no ano de 2018, e essa comissão, em vossa excelência, participou, o TRE possibilitou, deu um período para que as pessoas com deficiência pudessem escolher onde queriam votar. Então, isso foi feito. Agora, de uma forma muito responsável, mais uma vez, o TRE abre o espaço, a partir do dia 5 de novembro, com uma campanha para facilitar o voto das pessoas, e eu, em Campo Belo, presenciei. Eu fui comunicado por um grupo de pessoas que identificaram o meu trabalho na Assembleia e disseram, olha, deputado, tem uma senhora que está de cadeira de rodas e quer votar e não consegue. E ela não tinha feito esse pré-registro, puseram a escola de dois andares, sem acessibilidade, e a cadeirante na porta da escola não tinha como subir para poder participar da votação. E eu disse à família, é impossível, nesse momento, trazer a urna aqui embaixo para votar. O que é possível, e se a pessoa quiser, é que se faça um esforço com a cadeira, todo mundo, e ajudemos a colocar a cadeira no andar superior pelo esforço individual humano, não pela acessibilidade que o prédio não tem. Então, daí resolveu não votar, e aquela pessoa foi para casa e não pôde manifestar nessa eleição. E nós estamos vendo, presidente Nozinho, deputado Dr. Luiz, hoje, todas as entrevistas dos candidatos à presidência, mesmo aquele que foi eleito, todos eles tinham intérprete do lado, coisa que não se registrava nos anos anteriores. Então, o espaço, a referência, a política da pessoa com deficiência está se tornando, a cada momento, cada vez mais responsável. E nós vamos ter daqui para frente, com toda certeza, esse espaço dessa comissão mais valorizado no próximo mandato. Então, eu queria aqui, ao apresentar os dois requerimentos, pedir o apoio dos dois companheiros, o deputado Nozinho, o deputado Dr. Wilson, que tem sido um grande parceiro nessa comissão. Poucas faltas se registraram a sua não presença aqui, e nós dois, juntos, mesmo com a ajuda hoje do Wilson, de outros deputados, pudemos manter essa comissão funcionando, votando e participando de decisões importantes. Eu queria registrar o agradecimento à V. Exª, presidente, em tudo aquilo que nós fizemos juntos e daquilo que precisa ser feito e contar com o apoio dos demais pares. É isso aí, presidente. Terminadas as discussões, encontram-se em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. Se os deputados, que eu aprovo, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência. Devolvo a presidência ao deputado Arte Peixoto. Ok. Presidente Nozinho, deputado Dr. Wilson, alguma questão ainda a ser tratada? Muito rapidamente, o Dr. Vilma está ali também, é muito importante que V. Exª estejam atentos ao que nós vamos trazer. No dia 16, nós recebemos aqui a direção da escola, o colegiado da escola, Dr. Amaro Neves Barreto, do Barreiro, e que vieram aqui com a decisão, já tomada pela Secretaria de Estado, de fazer unificação de turmas. Reduziriam lá, parece que, seis ou oito turmas. formando turmas de dez até quatorze alunos. Imediatamente, aprovamos o requerimento, recebemos no dia 16 a pendência, o problema. Dia 19, fomos à Secretaria de Estado, e ontem, dia 29, voltamos à escola estadual, lá no Barreiro, para, junto com a direção, colegiado, mães, informar a posição oficial de que não mais haverá a unificação de turmas. Foi muito comemorado, nós recebemos, por parte da comissão, muitos agradecimentos, em forma de cartas, cartazes, manifestando a alegria da direção dos pais e do colegiado, da escola estadual, Dr. Amaro Neves Barreto. Eu disse que isso é a nossa obrigação, mas que nós estaríamos e continuaríamos aqui atentos, mesmo se o recesso tiver iniciado, a partir do dia 18, 20, 23 de dezembro, porque o nosso mandato se estende até o dia 31 de janeiro. E qualquer coisa que viesse a acontecer, que trouxesse prejuízo, inviabilizasse aquela escola ou qualquer outra, nós permaneceríamos atentos e disponíveis para discutir e buscar o devido apoio, como foi agora no caso da tentativa de unificação de turmas daquela escola. Então, trago o abraço de todos os dirigentes, diretoria, do colegiado, dos pais. Uma das mães que estava presente é mãe de uma aluna que chama Núbia. Essa criança, ela se autofragela e a assessoria está acompanhando o nosso trabalho, estava presente. A criança tem cerca de 18 para 19 anos, ela não tem nenhum dos dentes, foram todos extraídos porque ela se autoagride, ela teve que tirar, constantemente bate a cabeça na parede, precisa de uma atenção muito especial. E daí eu pergunto, como é que você deixa uma sala com 14 crianças com deficiência severa por conta de um único professor? É inconcebível. É um assunto que nós vamos ter para o próximo mandato que tem muita atenção, que é o fortalecimento das escolas especiais do Estado de Minas Gerais. Primeiro, precisam existir com força, vigor, com respeito, como existem as escolas normais. O mesmo carinho, a mesma atenção, disponibilidade de recursos para as oficinas pedagógicas, que não são nem um centavo financiado pelo governo. essas oficinas pedagógicas que são financiadas com doações. Onde quer chegar uma escola do Estado que é financiada por doações? Como é que o Estado concede aos alunos das escolas normais um tratamento diferenciado, com merenda, transporte, todo o apoio necessário, diretor, vice-diretor, e na escola especial o governo não as reconhece e elas não existem em rede, cada uma faz o que quer, e cada uma passa a deficiência e a dificuldade que existe na sua escola. Quer dizer, o Estado fecha os olhos para a deficiência e a declaração da diretora que me encheu os olhos de alegria quando ela declarou e ela disse a escola não é minha. Eu, se eu sair, qualquer outro professor sair, eu sou funcionário do Estado, eu vou para outra escola. Emprego não vai me faltar como não vai faltar emprego para nenhum professor. Mas eu pergunto, o que vai ser dessas crianças? Uma das mães deu entrevista para a TV Assembleia, a mãe dessa menina da Núbia mesmo, uma outra mãe, e disse que não saberia o que seria da família se fechar aquela escola. Então, nós temos aí pela frente uma batalha, um trabalho muito árduo nos próximos quatro anos e essa comissão hoje é, sem dúvida alguma, uma das comissões da casa que tem uma representação ou daquelas que tem maior representação por serviços prestados ao Estado. Chegamos hoje aqui quase a trigésima reunião, são poucas comissões que chegam a 30 reuniões ordinárias nessa casa por ano, reunindo ordinariamente toda terça-feira e temos muito o que fazer. Então, temos que ficar atentos, eu faço essa fala aqui hoje para deixar registrada, que a demanda é muito grande, o trabalho tem que ser muito bem feito, porque lá fora essas pessoas estão esperando muito dos governos uma representação à altura dos anseios das pessoas com deficiência em Minas Gerais e em todo o Brasil. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Nozinho e deputado doutor Wilson, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a levadação.